No nosso episódio de hoje vamos ver como ativar as estruturas de superfície da nova DLC Breaking Ground e também como utilizar o braço robótico para estudá-las. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Kerbal Space Program no modo carreira hard aqui no canal. No nosso episódio de hoje eu vou mostrar para vocês como ativar essas estruturas da nova DLC em saves antigos. Como a gente tem um save aqui do modo carreira que já tem mais de dois anos, eu acho, dois ou três anos, nós temos que fazer essa atualização para poder utilizar essas novas coisas de ciência aí no nosso save. Essa parte de geração de estruturas ela é aleatória e ela é gerada toda vez que você cria um novo save. Então, para começar eu vou utilizar aqui o guia do Rocketology que está aparecendo no fórum e eu confirmei com o pessoal da squad e parece que é uma coisa muito simples que a gente tem que fazer. Só que eles não deixam isso aí disponível como alguma opção para a gente clicar porque pode ser perigoso fazer isso, né? Então, para a gente começar, vamos aqui iniciar um novo jogo. Ao invés de eu retomar nosso jogo do modo carreira, eu vou começar algum novo com qualquer nome. Vamos colocar aqui, save novo, só para a gente ter uma certeza que vai ter ali essas estruturas. E eu vou começar e nós vamos voltar na pasta de saves do Kerbal para poder fazer um backup e também para poder fazer essa modificação. Muito bem, nós estamos aqui com um outro save carreira. Vocês sabem que aqui próximo da base tem aquele obelisco da squad que é para a gente ter essa vontade de buscar essas novas estruturas. Só que as outras estruturas da DLC Breaking Ground, aqui em Kerbin, elas são um pouco esparsas. Porque nós temos muita ciência já para verificar em Kerbin. Então, mesmo eu dando uma olhada aqui em volta, eu não consigo enxergar nenhum tipo de estruturas dessa nova DLC. Então, a única coisa que nós temos que fazer aqui é apenas gerar o nosso save. Eu vou sair dele agora, porque nós vamos utilizar o número de geração randômica dele para colocar no nosso save antigo. Então, agora eu vou capturar a minha tela. Vai ficar um pouco difícil aí mostrar todas as coisas, mas vamos ver se vai funcionar ou não. Então, vamos lá, galera. Aqui vocês estão vendo a minha tela toda. E na parte de retomar o jogo salvo, nós temos o nosso save antigo, a agência espacial PS de Renan. E o nosso save novo, certo? Que nós acabamos de criar. Vamos cancelar aqui rapidinho. Eu vou sair fora aqui do ambiente do jogo. Eu já tenho a pasta do Kerbal aberta. Se vocês não tiverem, dá uma olhada aqui na sua Steam. É muito fácil abrir a página direto do game. Vocês clicam aqui com o botão direito, colocam em propriedades. E você vem aqui na parte dos arquivos locais. E depois, é... Navegar pelos arquivos locais. Você cai diretamente nessa pasta. Como ela já está aberta, ele mostrou ali a pasta para a gente, certo? Então, vamos fazer de novo só para ficar fácil para vocês. Clica com o botão direito no game. Propriedades. Arquivos locais. Navegar pelos arquivos locais. E você vem na pasta do KSP, certo? Dentro da pasta do KSP, deixa eu fechar aqui essas outras coisas para não distrair, né? Nós temos a pasta de saves. Eu não sei se vai ficar legal aí na tela, mas não tem como eu ficar dando zoom nas coisas aqui, né? Mas apenas procurem a pasta de saves. E você vai ter os mesmos saves que nós temos ali dentro do game. A agência espacial e o save novo, certo? Alguns outros aqui, como cenários, training e missions, eles já são do jogo. Então, não mexam neles. Vamos aqui na parte do save novo. E nós temos o arquivo persistent.sfs. Esse é o seu save principal. Quando você vê o jogo carregando alguma coisa ali ou salvando, ele está mexendo nesse arquivo de save. O que nós vamos fazer? Eu vou clicar aqui com o botão direito nele. Nós vamos colocar abrir com. Geralmente, esse tipo de arquivo não tem nenhum tipo de aplicativo para abrir. Nós vamos remover aqui, sempre usar esse aplicativo. E vamos escolher o bloco de notas, por exemplo. Com o bloco de notas, já dá para editar, certo? Eu vou deixar ele aqui do lado. E nós vamos fazer a mesma coisa com o nosso save antigo. Vamos na pasta de saves novamente. Agência espacial PSRENAN, que não é o meu caso, né? E nós temos mais arquivos SFS aqui. Esses daqui são saves que nós salvamos antes de fazer. São aqueles que nós salvamos manualmente, né? Apesar de que para mim não adianta nada, porque não tem como eu fazer quick load aqui. Então, nós vamos na parte do persistent.sfs também. Eu vou clicar para abrir com. Vamos tirar aqui e já aparece o bloco de notas para a gente. Então, esse aqui é o nosso save. Olha só, como ele é muito maior do que um save inicial, ele demora até para carregar. Pode ser que o bloco de notas não consiga carregar esse arquivo. Se ele demorar demais, nós teremos que utilizar algum editor de programação aí para mexer. Por exemplo, o Notepad++. Vocês podem baixar aí para utilizar. Eu vou apenas esperar ele. Não sei se ele está sendo aberto agora, né? A gente não está mexendo nele ali. Mas ele tem aqui, olha só a diferença. 4 megas. Isso aqui é muita coisa para o bloco de notas abrir. Mas uma hora ou outra ele vai abrir sim. Se não abrir, a gente usa outro tipo de leitor de arquivos aí. É, está dando não respondendo. Eu vou utilizar algum outro programa aqui. No meu caso, eu tenho o Visual Studio Code, que é um editor de arquivos de programação. Ele vai se dar muito melhor com esse arquivo gigante de programação, né? Vocês podem utilizar o Notepad++, que também abre de boa. Então, aqui tem toda a relação das coisas do nosso save. Aqui tem todas as naves, todos os nossos kerbals, como que eles estão de experiência e tudo mais. Não editem esse arquivo sem saber o que vocês estão fazendo, certo? E é claro, antes da gente editar isso aqui, eu vou voltar ali na nossa pasta. Eu vou fazer apenas uma cópia aqui. Eu vou copiar. Vou colocar aqui para colar, certo? E vou escrever aqui o Persistent Backup, ou cópia, né? Como já estava ali. Agora sim, eu posso editar o outro arquivo sem ter nenhum problema. É uma edição muito simples que nós iremos fazer aqui. Mas é sempre muito bom fazer o seu backup aí do arquivo, para não correr o risco de perder ele, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesse arquivo. Bem no início, nós temos aqui a versão do jogo, 1.71. O título do save, a descrição, não tem descrição nenhuma. Modo carreira, status, eu não sei o que é. E nós temos aqui a seed. Essa seed é a semente de geração aleatória do game. Essa semente de geração aleatória é diferente para cada tipo de save. Vocês estão vendo aqui que o nosso save novo tem um número bem maior aqui. Mas é um número aleatório. Essa seed significa aquelas estruturas da squad, certo? O local onde elas podem estar. Algumas são fixas, como aquela lá que a gente tem no KSC, né? No nosso centro espacial. No nosso centro espacial. E outras são aleatórias. Então, esse número dita qual o nível de aleatoriedade aí. Qual a semente de aleatoriedade que vão ser jogadas aí. Só que vocês estão percebendo aqui que, olha só. Nós temos aqui rock seed. Esse ROC seed significa a semente da geração de coisas aleatórias dessas estruturas de superfície da nova DLC. No nosso save novo, nós temos um número aqui. 2, 1, 0, blá, blá, blá. Não importa o número. Mas aqui no nosso save antigo, ele está com menos 1. Geralmente, quando se coloca menos 1 em uma parte de programação aqui, em algumas partes, né? Significa que está desativado. Então, no nosso save antigo, ele está desativado por padrão, certo? Isso aqui é para não gerar nenhum problema nas suas naves. Agora, eu tenho que alertar vocês. Isso aqui é experimental, tá? Vocês podem correr o risco de explodir alguma coisa que estiver pousada em algum local do planeta. Em algum local de qualquer planeta, na verdade. Então, se por acaso cair alguma dessas estruturas em cima de alguma nave que estava pousada. Ela vai explodir porque vai ter duas coisas no mesmo local, né? Não pode. Então, para a gente consertar isso aqui no nosso save. Eu vou selecionar o do nosso save novo aqui. Vamos copiar. Ctrl C. Vamos vir aqui no nosso persistent do save antigo. Ctrl V. Somente isso aí, galera. Vamos salvar o nosso arquivo. Vocês podem salvar no bloco de notas também. Vou fechar aqui. Vou fechar o nosso persistent também. E vamos testar aqui no game. Eu quero agradecer aqui o Rocketology. Porque ele mandou esse tutorial aqui muito simples mesmo. E parece que realmente funciona. Então, deixa eu apenas voltar aqui no game e nós vamos testar. Ok. Eu espero que eu tenha conseguido explicar certinho para vocês. É apenas aquele parâmetro que nós temos que mudar. Vamos para a agência espacial peste Renan. Ele vai ler aí o persistent.sfs que a gente modificou. Mas caso dê alguma coisa de errado, a gente ainda tem o backup para testar depois. Muito bem. Estamos de volta no nosso save e parece que nada mudou. Isso porque em Kirby nós não temos muito dessas estruturas de superfície. Mas provavelmente na nossa parte de missão pode haver algum tipo de missão que vai nos mostrar esse negócio aí para a gente poder buscar dados sobre ele. Por enquanto não está mostrando nada. São as mesmas missões que nós já tínhamos aqui. Ah, olha só. Ah não. Está aparecendo aqui. Colete observações de Mystery Goo realizadas na superfície de ciência... Não, na superfície de Gile. E nós temos que coletar pelo menos 50% de ciência de observações de Mystery Goo. Isso aqui é um item novo da DLC, tá? Só que como é em Gile, é um pouco difícil eu chegar lá agora. Eu não vou testar isso aí. Tem mais coisas. Pelo que eu estou vendo é a parte de coletar dados, né? Mas, muito bem. Eu estou com pouco dinheiro. Nós vamos montar um pequeno avião. Vamos utilizar o nosso avião VTOL, que durante os nossos testes aí parece que funcionam muito bem. E nós vamos dar uma voada aqui em Kerbin para ver se nós encontramos alguma coisa. Muito bem, galera. Nós vamos precisar agora levar alguma coisa próximo de uma dessas estruturas para poder estudar ela. No caso, eu tenho apenas um avião aqui que decola e pousa verticalmente também. Isso seria muito bom para a gente se aproximar de algum local que tenha essas estruturas para a gente poder estudá-las, né? Só que nós temos que modificar esse avião de forma que ele consiga alcançar também essas estruturas que estão no chão. Então, além de pousar, eu vou ter que alcançar ela de alguma forma com o braço robótico. Deixa eu ver se eu tenho algum braço aqui na parte de ciência. Ah, sim. Nós ainda não compramos eles, mas nós temos eles aqui. Temos o braço de escaneamento à luz, Curiosity, né? E podemos desbloquear ele aqui por 4.000 e pouco. E temos o braço de escaneamento médio. Acho que aqui está à luz, não. Na verdade, é light, significa leve. A tradução está um pouquinho errada ainda, galera. O braço médio. Nós temos aqui o braço Spirit, que vai ser 6.500. Fração de ciência máxima é 67%. O outro é 33%. Acho que já seria bom a gente desbloquear o braço médio, né? Eu não sei qual o tamanho deles, mas... Mesmo assim, vamos... O alcance dele é 3 metros, dá pra gente ver ali. Mas só 3 e 2 metros? Hum, eu vou escolher o Spirit. O que nós poderíamos fazer é apenas colocar esse braço aqui na parte de baixo do nosso avião e torcer pra que a gente pousasse próximo da... Da nossa estrutura aí, e o braço vai tentar alcançar dentro dessa área a estrutura e estudá-la, né? Porque eu acho que a gente pode fazer algo melhor junto com a DLC Breaking Ground. E se nós fizéssemos um braço que ficasse aqui em cima do avião e que pudesse se estender pra aumentar o alcance ainda mais desse braço robótico? Bom, eu vou tentar montar alguma coisa aqui utilizando articulações, a parte estrutural e também, talvez, o cilindro telescópico que alcança bem longe, né? A gente poderia aumentar bastante o alcance dessa peça. Então, eu vou tentar mexer em alguma coisa aqui, depois eu vou ensinar a vocês como usar o controlador CAL dessa vez. Eu vou ensinar mesmo, né? Porque no último episódio a gente construiu um avião VTOL e eu acabei me distanciando aí do objetivo do episódio. E vou dar alguns ajustes também nessa nave pra ela ficar um pouco mais confiável. Porque a gente vai ter que levar algum Kerbal, eu acho. Muito bem, galera. Eu tive a pequena ideia de fazer esse braço de escaneamento retrátil aqui. E meio aerodinâmico também, né? Porque vai servir pra esse avião. Nós vamos decolar ele horizontalmente pra não ter problema. Agora, como que a gente vai controlar essas peças aqui do braço robótico? Muito bem, eu tenho muitos tipos de articulações aqui. Mas nós podemos controlar ela com a nossa parte de translação, né? Porque nós não temos translação aqui de RCS no nosso avião. Então, eu gostaria de saber pra que serve esse conjunto de ações aqui. E como que eu posso... Hum... Eu acho que eu deve... Será que eu posso ativar algum conjunto? É muito estranho porque não dá pra saber como que ativa esses conjuntos extras aqui. Mas isso aqui é como se fosse um conjunto... Eu não sei como é que funciona ainda, então eu não vou nem tentar ensinar pra vocês. É como se fosse um conjunto que funciona de funções, né? Extra, quando a gente ativa alguma ação aqui pra ele trocar. É como se fosse dois controles pra um mesmo tipo de peça. Isso aqui eu acho que é da nova DLC e eu ainda não sei como funciona. Muito bem. Na nossa translação, vocês sabem que são os controles I, JKL e o H e N. E nós podemos ver aqui o I e o K é pra cima e pra baixo, então o C e B. E o que eu vou fazer é clicar nessa articulação aqui. Nós vamos colocar pra mudar o ângulo alvo. E nós vamos mudar esse ângulo dependendo do tempo pressionado, certo? Então, no caso, aqui a nossa articulação, ela vai de 90 até menos 90. Você pode até limitar um pouco menos. Olha só como a gente consegue alcançar o nosso avião inteiro, certo? Eu vou ter um alcance muito longo com essa peça. Então, aqui não vai ter problema. A gente vai poder alcançar ele inteiro sem bater em nada. Acho que de 90 até menos 81, só pra não ter problema de bater na peça, né? Então a gente vai até ali na frente também. Até pra filmar o Kerbal pilotando a nave, olha lá. E vamos deixar ele aqui pra trás. Depois disso, temos a extensão do cilindro. Isso aqui eu talvez vou controlar com alguma coisa, por enquanto não. Nós temos aqui também a rotação do servo. O servo ele vai rotacionar 100%, né? Ele vai dar a rotação total. Então apenas parei ali em menos 90? Acho que foi, né? Pra deixar a camerazinha pra cima. A gente pode até inverter pra baixo pra não ter nenhum tipo de problema com a aerodinâmica. Eu não sei como é que vai ser ainda, né? Vamos deixar ali em menos 80, eu acho. E como que eu fiz essa ligação? Nós apenas colocamos ali... Acho que tá um pouco torto essas coisas, né? Vamos tentar deixar ali menos 90. Menos 90, ok. Eu apenas coloquei o servo preso em outra articulação. Essa articulação da frente, ela vai de 90 a menos 90, é o que a gente quer também. Eu só não quero bater naquela peça ali sem querer. Então a gente vai mover ela somente depois de ter acertado o ângulo da primeira, né? Essa articulação, nós vamos colocar se a outra é cima ou abaixo. Essa daqui eu vou colocar na esquerda e direita. Porque parece que é esquerda e direita. Acho que pode ser, vai. Vamos colocar ela de esquerda e direita aqui. Vou clicar na articulação e colocar pra ângulo alvo. Ainda assim, dependendo do tempo pressionado. É esse modo aqui. O outro modo, ele ficaria sempre na metade, né? Em ângulo zero. E quando a gente apertasse, ele pularia pro ângulo final de cada lado. Mas eu quero, de acordo com o tempo de tecla apertado. E agora, nós temos apenas... Deixa eu ver, acho que ficou um pouquinho torto, né? Vamos colocar certinho aqui o nosso bracinho. Que ele ficou numa rotação imprecisa. Vamos trazer ele lá pra frente. É, pra eu poder prender esse braço aqui certinho, no ângulo correto. Vocês viram que eu coloquei uma estrutura na parte da frente. Então, isso aí já ajuda a gente a ter uma rigidez melhor ali, né? Opa! Se ele ficar no lugar certo também. Não tô achando que tá certinho ali. Não tá. Muito bem. Olha aí que legal. Parece que o braço é um pouquinho tortinho. Ou eu acabei entortando ele sem querer. Agora sim. Então, o que nós temos que utilizar depois. No nosso... Na nossa translação de pra frente e pra trás. Que é a tecla H e N, por padrão. Eu vou colocar os nossos pistões. Assim, a gente controla a extensão dos dois ao mesmo tempo. E vai ser uma bagunça pra controlar isso aí ao mesmo tempo. Mas, eu acho que vai funcionar, né? Uma outra coisa que a gente precisa também. É da rotação do server. Eu coloquei a rotação do server ali. Eu coloquei só a articulação, né? Então, essa rotação do server aqui eu vou ter que colocar manual. Eu vou colocar manual pra gente não perder muito tempo fazendo essa parte aí, certo? Então, vocês vão entender como que funciona assim que eu colocar esse avião na pista. Eu acho que eu vou fazer só mais algumas modificações nele. Deixa eu ver como é que tá a situação da massa aqui. O nosso bracinho é pesado. Mas, felizmente, a massa não foi muito pra trás aí. Por causa dele. O nosso centro de elevação tem que sempre ficar atrás do centro de massa. Mas não muito, certo? E nunca pode ficar na frente do centro de massa. Se ele ficar muito na frente, é impossível de voar com o avião. Então, vamos deixando o avião assim. Eu acho que tá tudo certo, né? Eu acho que eu tenho que apenas abaixar um pouco essas perninhas. Porque elas estão um pouquinho precárias aqui. A da frente que eu não consigo abaixar, né? Eu vou deixar assim mesmo. Quero que essa parte fique um pouco mais livre. E agora nós já podemos começar a buscar essas estruturas. Eu vou utilizar aqui algum Kerbal como tripulação. Não, não a Valentina. Meu Deus do céu. Como ela se mete em encrenca, hein? Toda hora tá querendo entrar nessas peças aí. Eu vou utilizar algum cientista que nós temos aqui. Nós buscamos a Sun Lee. Temos a Shelfry também. Ou algum cientista que nós temos muito antigo aqui. É bom. Nós temos alguns que tem nível 1, né? Alguns estão até nível 4 aqui. Caramba, o Luz e Kerman subiu bastante de nível de ciência. Então, eu vou colocar a Sun Lee. Kerman, que é a nossa nova cientista. Esses instrumentos, aqueles de superfície, eles vão dar mais ciência. Quando você... Eu posso até colocar alguma coisa pra gente levar na superfície, né? Deixa eu ver aqui na parte de carga. Nós precisamos colocar uma unidade de armazenamento de carga no avião. Pra depois colocar esses painéis fotovoltaicos de estação de controle. Isso aqui eu não vou poder mostrar agora, tá, galera? Vamos mostrar somente como que funciona o escaneamento dessas bases de superfície primeiro. Se der tempo, mostra alguma coisa disso. Se não, a gente deixa pra nossa peste stream. Certo? E vocês que estão assistindo a série aí, assistam a nossa peste stream também de sexta-feira, próximo das 7 horas, que eu sempre jogo KSP aí. Muito bem, já estamos na pista. Eu vou apenas parar aqui as rodinhas pra não dar problema. Vamos tentar utilizar os controles aqui que a gente já colocou. Parece que a minha articulação tá um pouquinho fraca. Então ela tá amortecendo um pouco ali. O nosso braço ficou muito gigante também, né? Vamos utilizar a tecla I do teclado, que é a cima-baixo. A gente pode ver que o braço vem pra cima. Vou utilizar o frente-trás pra gente poder estender os pistões. Acho que o outro pistão eu acabei não colocando, né? Mas tudo bem, a gente pode estender ele manualmente. Isso aqui vai virar um braço muito gigante pra alcançar qualquer coisa. Só que pode ficar mais pesado também, porque a gente tá trazendo o nosso ponto de massa pra trás do avião, né? Perigoso. A Sun Lee ali tá de boa. Ela nem tá sabendo o que tá acontecendo na parte de trás da nave. A translação de esquerda e direita vai mudar o nosso ângulo da articulação ali. Então eu posso, de alguma forma aqui, mudar a rotação do servo. Vamos aqui no ângulo alvo. Olha só. Trazer ele mais próximo do chão. Estender o nosso cilindro telescópico. E aí, quando tiver alguma estrutura de superfície, a gente vai clicar no nosso bracinho de escaneamento e tentar escanear. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Sem alvo ao alcance. Tá vendo? Ele já fica... A gente tem que apenas chegar próximo desse alvo esquisito aí das nossas estruturas. Então, vamos buscar alguma aí. Eu vou tentar voar um pouco pra ver se a gente encontra alguma coisa. Vamos voltar aqui os nossos bracinhos. Vou voltar aqui a articulação também. Gostaria de deixar ali em 0, 0 certinho, né? Pelo controle, mas eu acho que não vai dar. Vamos no cima, abaixo também. A gente guarda o nosso bracinho pro local correto. O bom é que ele passa no meio da nave, né? Então, não tem problema de bater e quebrar alguma coisa. Deixar ali em 0, 90. Tá tudo ok. Só tá um pouco pesado na parte de trás do avião. Mas eu acho que dá pra gente voar tranquilamente. Vamos checar os nossos controles. W, A, S, D. Ok. Rolagem também. E tem os flaps ali pra utilizar. Eu tô com uma grande roda de reação aqui. Acho que é ela que tá girando tanto assim, né? Bom, não tem problema. A gente vai usar ela também no nosso voo. Então, vamos lá. SAE ligado. Aceleração no máximo. Sun Lee pode ligar os seus motores. O nosso botão de luz é o que utiliza a parte do VTOL. Só que eu não vou decolar verticalmente pra não ocorrer nenhum problema aí com a gente, né? Então, vamos na pista mesmo. Vamos ligar os nossos motores. Motores ativos. O avião começa a escorregar. Soltando os freios. E nós já podemos decolar. Eu vou apenas deixar o avião correr sozinho. Porque a própria angulação da asa dele já vai fazer ele subir. Mas se a gente passar de 70 metros, é bom a gente começar a decolar. Legal. Agora parece... Então, vai demorar um pouco pra gente encontrar alguma, ainda mais em Kerbin. Que elas são mais escassas, tá? Eu vou voar um pouquinho aqui na área da selva ali, né? Como se fosse a nossa florestinha. E a gente vai conseguir encontrar alguma estrutura daqui a pouco. E a gente vai conseguir encontrar alguma estrutura daqui a pouco. Parece que eu encontrei alguma coisa ali. Ok. Deve ser alguma nave? Eu não consigo clicar duas vezes nela. Acho que a gente poderia explorar aquela área ali. Opa. Tem outra ali embaixo também. Aquilo ali são bandeiras, né? Vamos dar uma olhada no mapa antes de eu... Tentar descobrir o que é. Não, o primeiro não era. Não, peraí. Sim, o primeiro não era uma bandeira. Ali eu acho que é uma bandeira? Pode ser uma dessas estruturas de superfície. Eu nunca vi uma, galera. Eu só vi nos vídeos aí da Squad. No nosso save a gente está ativando pela primeira vez. Então eu acho que vai ser interessante a gente acompanhar essa procura aí também. Eu vou tentar descer próximo ali com o nosso modo VTOL. Vamos ver se vai dar certo. Um pouco mais difícil de controlar agora, né? Mas eu vou tentar acelerar no máximo também para a gente poder pousar ali. Vamos virar assim. Diminuiu ainda a nossa velocidade agora. Eu acho que eu vou ter que aumentar bastante a aceleração ainda para a gente poder começar a pousar, né? E eu tenho que ficar de olho na nossa velocidade vertical. Vamos manter o nosso aviãozinho aqui bonitinho. E pousar com o avião VTOL é bem difícil. Ainda mais um que tem um Kerbal e uma peça de ciência aí que a gente tem que preservar, né? Vamos ver se eu consigo clicar duas vezes. Não, está parecendo uma estrutura mesmo. Eu não consigo clicar duas vezes para buscar como se fosse uma bandeira. Vamos ativar aqui a nossa velocidade. Acho que eu fui muito alto para fazer esse pouso. Mas mesmo assim eu vou tentar. Estamos caindo bem rápido aqui. Deixa eu ver se os nossos motores estão apontados para baixo. Eu tive que apontar um para trás. Para ele poder... Não ficar batendo uma saída na outra, né? E a gente... Nossa, está muito pesado mesmo. Eu não testei o nosso voo ou o nosso pouso com essa peça, né? Então acho que o avião está mais pesado agora. Mas a nossa velocidade está diminuindo. Porque eu estou indo para frente, será? Eu esqueci que o avião está mais pesado. Hum... Vamos tentar usar os flaps aqui. Para a gente manter a nossa altitude, a nossa posição, né? É, parece que está diminuindo bem pouquinho agora. Estou caindo somente a 10 metros. Nós estamos chegando próximo de alguma coisa ali, hein? Se for alguma bandeira ou alguma cápsula que eu acabei deixando ali, A gente vai descobrir. Vamos acelerar 100%. Está bem estranho isso. Eu acho que eu vou acabar batendo e vou acabar quebrando alguma parte do avião. Vamos virar ele na direção ali da estrutura. Que eu acho que é, né? Vamos chegar um pouquinho próximo. Eu ainda estou indo muito rápido. Eu acho que eu calculei mal. Ai, a nossa potência do motor. Ai, tomara que eu sobreviva, galera. Vai bater e vai explodir as rodinhas. Eu tenho certeza. Está muito rápido. A direção está no máximo. Ai, segura! Sabia. Desativa, desativa. Não, vira para o outro lado. Droga. Não acredito. Nós explodimos justamente o nosso bracinho ali, né? Que era o que a gente precisaria. Beleza. Eu poderia tentar utilizar o nosso braço para girar o avião. Eu acho que vai ser mais perigoso ainda. A gente pode tentar fazer ele virar para o lado correto depois. Vamos ver. Não tem problema. A gente errou dessa vez. Vamos fazer a Sun Lee sair daqui. Deve estar todo assustado, coitado. Muito bem. Sun Lee. Vamos verificar aquilo ali. Porque eu acho que é realmente uma estrutura. Eu acabei fazendo um erro muito bobo aqui. Porque... Nossa, sobrou só um motor? Caramba, está bom então, hein? Vamos lá, Sun Lee. Vamos apenas identificar ali o local. E se for, a gente coloca uma bandeirinha para marcar a nossa primeira estrutura de superfície. Eu acho que eu vou mexer com foguetes, né, galera? Porque está mais fácil do que trazer avião para cá. Uou! Muito bem. Olha só. Depois de uma longa caminhada, Sun Lee está do lado de um recurso de superfície, galera. Olha só que legal. Essa aqui é a formação rochosa aí da nova DLC. A gente parou ali a 450 metros, né? Sun Lee. Você está de boa aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que posso pegar uma amostra dela ou não? Podemos escalar a amostra, mas nada do que isso. Está vendo? Ela é uma parte... Opa! Cuidado, Sun Lee. Eu não quero que você morra à toa, né? Ela é uma parte física, então é por isso que ativar esses negócios no nosso mapa pode fazer explodir algum tipo de nave. Porque se tivesse alguma nave pousada em cima desse local, ela teria explodido. Vamos pegar uma amostra do solo aqui. Não muda quase nada. Relatório AEV. Acho que não vai mostrar a gente falando sobre esse negócio, né? Mas está bom. Vamos vir aqui um pouquinho para frente. Eu vou plantar uma bandeirinha. E vamos colocar aqui, formação mineral rochosa, alguma coisa assim. Formação mineral, estudos. Beleza. Agora que a Sun Lee está aqui, colocou sua bandeirinha, nós vamos apenas... Eu não vou nem voltar para a nave, eu vou resgatar ela depois com o nosso avião junto, né? Pelo menos isso aqui é próximo da base. Então, como eu não estou indo muito bem com aviões, vamos fazer um foguete e um drone para pousar próximo disso aqui. E a gente poder escanear ele. Eu acho que um carrinho pequeno de rover seria muito legal já. Então, não sei se eu preciso de algum Kerbal junto. Mas vamos recuperar então a Sun Lee e depois o avião. Bom, galera. Definitivamente nós vamos precisar de algum rover junto com um Kerbal para chegar próximo daquele local. Então, como nós já vamos ter algo para chegar próximo lá da formação rochosa, eu não vou me arriscar fazendo um outro avião aí. Que possa dar problema, né? A gente vai colocar aqui apenas alguns painéis solares nessa peça de rover. Vou colocar aqui a bateria recarregável grande. Para a gente poder chegar até lá com algum Kerbal. Agora vem a questão das rodas e também do que eu vou usar para pousar isso aqui. Eu vou utilizar as rodinhas comuns de rover, né? Essa roda de rover max. Tornada de impacto de 30. Ah, essa daqui é mais forte, né? Hum. Bom, eu prefiro uma rodinha mais forte. Só que ela é maior também. Fica um pouco difícil de a gente colocar em algum local, já que ela não é retrátil, né? Bom, acho que eu não vou bater tão forte assim. Então, eu vou usar a rodinha retrátil para a gente ter mais espaço no nosso foguete também. Eu vou fazer um foguete para levar esse rover até lá. Vamos colocar ele aqui travadinho na parte central. Vamos começar ela retraída. Já fica na parte de baixo ali do rover, né? Olha aí. Vamos duplicar ela aqui embaixo. Eu vou fazer um pequeno rover que tenha motores de foguete e um tanquinho de combustível também. Para poder pousar, caso seja necessário, eu utilizar o nosso suicide burn lá. Para poder pousar. Mas o que eu quero levar é simplesmente um foguete com esse rover e depois soltar ele próximo do local. Para a gente poder descer e estudar aquela formação. Muito bem. Temos aí o nosso rover, o qual eu deveria ter construído dentro da parte de hangar. Eu sei, galera. Eu estou não jogando pelas regras do jogo agora, tá? Vamos ver o nosso centro de massa e o centro de empuxo. Os nossos motores têm que apontar para o meio do centro de massa. Então eu vou modificar eles aqui um pouquinho. Trazer um pouco próximo ali. Eu não quero que fique muito na direção das rodas. Eu acho que eu vou deixar eles no meio. E trazer um pouco a nossa parte da roda de reação. Junto com o tanque. Acho que o tanque ficou lá dentro, né? É. Infelizmente eu não consigo nem entrar na peça agora. Então o tanque ficou ali no meio mesmo. Deixa eu ver se consigo movimentar ela. Que eu vou movimentar tudo também, né? Não vai dar certo. Muito bem. Temos um tanque no meio do nosso roverzinho aí. Que eu não posso mexer nele. Então vamos mudar o motor mesmo. Agora sim, está tudo apontado para o lado certo. Eu vou fazer um pequeno teste com esse rover. Com as rodas já estendidas. E também com o motor ali. Opa! As rodinhas de trás ficaram erradas. Vamos acertar isso aqui. Ok. E segurando o shift e clicando nele. A gente pode buscar pela peça de raiz. E eu posso apontar ele aqui no chão. Olha só que legal. O pessoal está curtindo ali, né? Vamos ver como é que ficou a situação das luzes. Acho que eu não posso descer mais a câmera, né? Muito bem. É. Dá para a gente enxergar bem ali na parte da frente, né? Vamos apenas abrir um pouquinho. Eu sei que não é um episódio sobre como desenvolver o seu rover. Mas vocês me entendem, né? Eu curto fazer um episódio legal. Então vamos lá. Aqui já está certo. Vamos desligar as luzes. Eu vou testar esse rover com... Acho que a Sun Lila já teve aquele... Aquela... Aquela experiência um pouco traumática. Então eu vou colocar... Nossa, o Diona já teve uma experiência mais traumática ainda. Vou colocar a Shell Fry que não teve uma experiência traumática ainda. Provavelmente ela vai ter agora. Vamos colocá-la aqui no assento. Para a gente poder usar esse carrinho para testar. Então vamos colocar a IPR rover de escaneamento. Nós vamos ainda planejar ele para colocar como... Uma submontagem num avião. Mas vamos testar... Num avião não. Num foguete. Mas vamos testar para ver se ele funciona. Muito bem. Estamos na superfície. Estamos com a Shell Fry. As rodas ainda não foram acertadas aqui. Então é por isso que está ocorrendo essa bagunça. Vamos colocar para controlar ali da frente da poltrona de controle externo. Tem alguma coisa impedindo as rodas de rodarem aqui? É. Acho que é a nossa roda de reação ali embaixo que está fazendo tanta força assim, né? Vamos deixar somente com o SAE ligado. Não tem algo batendo nela. Ou estou no meio do chão? O que aconteceu aqui? O jogo não está ajudando a gente hoje, né galera? Acho que eu coloquei ele dentro do terreno. No editor e é por isso que está... Ué. Nunca vi isso acontecer. Vamos tentar escapar até a pista, será? É, não estou conseguindo subir ali. Muito bem. Vamos ligar os motores para testar. Vou tentar ficar sobrevoando aqui um pouquinho. Opa. Demais. Cuidado. Tem alguma coisa impedindo a nossa... Nossa parte de suspensão de funcionar ali. Acho que era só aquela parte ali que não foi feita para colocar carrinhos, né? Mas beleza. Agora nós podemos andar com o Hover. Eu vou desligar a parte de manobra da parte de trás, né? Para ficar mais tranquilo. O nosso bracinho tem que ficar parado para escanear a formação. E nós ainda não achamos nenhuma aqui próxima, né? Então não adianta eu testar isso. Só que é uma coisa que eu tenho que testar. Eu estou vendo que nós temos potência ali com o bracinho. Mas nós temos que testar se ele consegue fazer um Suicide Burn, né? Só que é lógico. Para isso eu não vou arriscar a nossa querida Shell Frye. Vamos parar por aqui. Eu vou fazer ela descer da cadeirinha rapidinho. Ué? Shell Frye? Aqui. Sai do acento. Isso. Já sai. Sai correndo também porque pode ser um pouco perigoso. Vamos ficar ali próximo da bandeira, né? E nós vamos utilizar o meu script do MacPast para fazer o Suicide Burn. Para quem não sabe, eu tento desenvolver algum script Java aqui para fazer esse trabalho de Suicide Burn. Então vamos aqui no nosso roverzinho. Eu tenho que ter o controle da parte de cima. Para isso eu vou colocar o Prodoba Dine Rover Mate aqui. E vou ver o ponto de controle de cima. Agora sim eu posso ligar o Suicide Burn. Ele está no chão, mas acho que não fez nada, né? Porque a gente está pousado já. Então eu vou apenas subir com o nosso roverzinho. Será que ele vai se ativar? É, está parecendo que não. É, ele não está se ativando. Porque eu estou achando muito esquisito. Ai, não. Socorro. Agora eu não consigo controlar mais o rover. Vou ter que fazer manualmente. Não, ele está virando para o outro lado. Não, já era. Ai, não tem como. Muito bem. A gente não iria conseguir fazer esse rover pousar. Acho que eu posso utilizar paraquedas dessa vez, né galera? É mais seguro. Muito bem. Agora que nós temos o nosso rover atualizado com paraquedas ao invés de propulsão, né? Acho que vai ser um pouquinho melhor para a gente. Eu vou utilizar na parte de raiz. Eu acho que ele já está na nossa parte principal. Então eu posso apenas colocar o nosso rover na parte de submontagens para montar o nosso foguetinho. Vamos na parte aqui de Lenders. Vou colocar aqui na zona de entrega de submontagem. A EPR Rover de escaneamento. Para a gente saber qual que é, né? Escaneamento. É isso aí. Vou salvar. E tem um tanque no meio dele agora. Deveria ter tirado aquilo lá, né? Eu não consigo entrar também no meio da peça para ver. Vamos ver. Aí, muito bem. Retirei ali o tanque e a bateria também. Vamos deixar ele organizado para não ocorrer mais nenhum problema, né galera? Ok. Já substituí aqui o nosso rover. Vamos. Caramba. Eu gostaria tanto de mostrar para vocês o nosso Millennium Booster. Porque ele foi atualizado. Eu acho que vai dar certo. Espera aí. Vamos não salvar. Eu vou buscar o nosso Millennium Booster V2. Quem viu a nossa última peste stream, viu que ficou muito fenomenal essa nave aqui. Para pousar aí. Porque está muito legal. Essa aqui funciona o Suicide Burn. Eu espero, né? Mas vamos então preparar a área de soltura do nosso rover. Então, aqui em cima, eu vou retirar esse decoupler. E eu vou colocar uma proteção da coifa aerodinâmica aqui. Vamos utilizar de 2,5 metros. Que é o que a gente tem ali. Vou remover por enquanto a coifa. Nós vamos colocar um acoplamento. O desacoplador. Pode ser qualquer um pequenininho aqui, né? Acho que esse está legal. Vamos buscar o nosso rover na parte de submontagens. E ele vai vir ali pela nossa parte do próprio roverzinho mesmo. Então, acho que poderia dar algum espaço aqui. Vamos colocar algum espaço para garantir que ele se salve na hora da separação. Vamos na parte de estruturas. Colocar o adaptador de viga. Agora sim eu posso usar uma parte de desacoplamento. Vamos usar a 06, que é pequena. Lá vem o rover. Vamos fechar as perninhas aqui. Acho que nem precisa, hein? Mas é bom a gente ter um pouco mais de espaço. Vamos lá. Começando retraída. Parece que a altura está quase igual nas duas. Vamos trazer só um pouco para frente aqui. Aí. Depois eu tenho que mudar esse rover de novo, né? Mesmo que a gente esteja mudando ele aqui. Eu posso simplesmente colocar ele de volta. Na parte de submontagens. Para atualizar, né? Então, ok. Agora está correto para a gente. Vamos de novo lá. Submontagens. Vou atualizar o que a gente já tem. É só colocar em cima. E beleza. Olha só. Já temos aí o nosso roverzinho pronto para ser solto. Só falta a gente acertar o nosso estágio aqui. Então, primeiro eu ligo o motor de lá, de baixo. Depois nós soltamos a coifa. E depois soltamos o nosso rover com os paraquedas que já estão no nível correto também. Para aquela parte. E aí cada um vai pousar onde bem entender aí, né? Eu espero que o rover consiga pousar no local correto. Muito bem. A gente vai levar um Kerbo aqui, gente. Olha só que responsabilidade, hein? Vamos aqui então com a nossa coifa. Dois lados. Força de ejeção alta. Abrir como concha. E vamos construir a nossa coifinha aqui. Bem bonitinha. Olha só. Ok. Tem uns aviões bem... Um avião não. Um foguete bem simples para levar isso aqui. Para a gente estudar, né? Vamos ver quem está aqui na nossa parte de tripulação. Vamos colocar... Quem que estava lá? Acho que não foi o Jonah, né? Eu não lembro qual que estava lá para frente. Ah, está certo. A gente removeu ela do carrinho antes de testar. Então ela está na área de lançamento. Vamos colocar a Sun Lee então de novo. Agora ela está no local mais perigoso ainda. Mas vamos lá, galera. É só a gente lançar agora o nosso Booster Millennium. E pousar com o roverzinho lá próximo. Ok. Com certeza esse episódio vai ser bem empolgante. Vamos ativar o nosso SAE. Eu vou marcar aqui o local onde a gente colocou a bandeirinha, né? Informação mineral. Vamos marcar como alvo. Talvez ela vai aparecer ali na nossa parte da Neve Ball. E na nossa direção onde a gente está aqui, eu tenho que ir para o oeste. No caso, 270. E um pouquinho para baixo. Aqui é a parte do norte, né? Nós vamos ter que acelerar nessa direção aqui. Para ir ali na parte da formação mineral. Chegando ali em cima, eu vou tentar soltar o nosso rover. Deixar ele cair de paraquedas. E nós vamos acompanhar o pouso do Millennium Booster versão 2. Certo? Agora que está tudo certo. Vamos torcer. E lançamento em 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Vamos começar a inclinar aqui já. Vamos para o lado contrário. Não muito. E um pouquinho para baixo também. Legal. Olha lá a nossa bandeira. Foi justamente onde a gente estava indo mesmo. Vamos conseguir um pouco mais de altitude antes de começar a descer, né? E eu esqueci de colocar as barbatanas aqui no nosso Booster Millenium. Para dar uma estabilidade. Mas tudo bem. Vamos lá. Só a gente não se afobar que acontece tudo certo, né? Vamos dar uma olhada no mapa. Sempre de olho na Neve Ball também. Eu vou aumentar um pouco a nossa altitude. Um pouco mais do alcance também. Porque eu estou indo muito para cima agora. Vamos lá, Boosterzinho. Vou deixar aqui o McPast pronto para agir. Eu acho, né? Na hora que der tudo certo. E assim que a gente precisar, eu uso o Suicide Burner para pousar próximo lá. Vamos continuar subindo. Parece que o Millennium Booster não está conseguindo virar para o outro lado agora. Opa! Pode ocorrer alguma coisa de errado, hein, galera? Eu posso começar a pegar fogo aqui também por causa da velocidade. Vamos utilizar o SCR para dar uma ajuda. É, realmente, ele está muito pesado, né? Ele não foi feito para voar verticalmente. É, voar horizontalmente, na verdade. Não é um avião, é um foguete. Então vamos acertando aqui. Com o SCR deu para dar uma ajuda. Cadê a nossa... Nossa, a nossa trajetória ainda nem chegou próxima do local lá. Vamos tentar voltar aqui um pouquinho mais para subir. E com certeza está sendo bem interessante. Esse objetivo aí. Parece que não ficou nenhum Kerbal dentro da nave. Eu não coloquei ninguém. Ué. O que aconteceu com ele ali que ele está torto? Será que aconteceu alguma coisa no jogo, gente? Olha só. E agora? Será que ele caiu dentro da nave? O que vai acontecer com essa parte do game? Se acontecer algum probleminha ali, eu não sei o que dá para a gente fazer, hein. Olha só, estou chegando ali próximo do local. Vamos apontar um pouquinho para baixo agora. Ah, e o foguete vai começar a virar. É, já está virando, né? Por causa do arrasto. Muito bem. Está totalmente na sorte esse voo. Vamos ver se a gente consegue apontar para a direção correta. Eu quero acelerar um pouquinho para baixo aqui para a gente descer, né? Aí, estamos orientando ele certinho. Beleza. Agora acelera um pouco mais para frente. E antes de parar próximo ali do local, né? De iniciar o Suicide Burn do Millennium Booster, eu vou tentar desacelerar um pouquinho. Vamos lá, vou um pouquinho além ali de onde a gente tem que cair. Para não andar muito depois com o rover. Eu acho que o Kerbal saiu da cadeira, galera. E agora? Ela está ali mesmo? Não, ela está no assento. Ela está parecendo sair do assento. Mas ela não está aparecendo aqui. Eu estou achando muito estranho isso. Mas beleza. Daqui a pouco vai vir uma grande fonte de vento ali, porque eu vou abrir a coifa, né? Estamos no nosso apoastro. Acho que eu vou começar a cair já na direção correta. Vamos então virar para o nosso nó retrógrado. Vamos soltar essa coifa aqui. Em 3, 2, 1. Muito bem. Não! O que está acontecendo com a Shelfry? Ela está no assento ainda? Vocês viram ela voando? Ok, agora está uma bagunça, gente. Vamos desacelerar aqui um pouco. Para ficar acima do nosso ponto ali. Cara, ela saiu voando. E eu não consigo trocar de nave. Eu vou soltar o nosso rover agora com paraquedas. O roverzinho começou a rodar ali sozinho. O que está acontecendo com ele? Nossa, está dando... Não, o Kraken está atacando, gente! Ela realmente estava ali, só que deu problema com o rover. Entre ela e o rover. Nossa, eu não sei o que está acontecendo. Provavelmente a gente vai perder esse Kerbal. Então, vamos tentar acertar isso aqui. Pode ser algum problema dessa DLC também? Não sei, não sei, né? Vamos tentar apontar para outra direção ali. A gente tenta pousar o nosso booster, pelo menos. Vou tentar salvar ele. Vamos ativar aqui o nosso tanque extra. Beleza, e vamos ligar o Suicide Burn. Parece que tudo funcionou. Só menos o nosso... Galera, eu não tenho ideia do que possa estar acontecendo. Eu não sei nem se a nave está mais aqui. Mas vamos lá. O nosso booster vai tentar se orientar. Tem hora que ele consiga alguma superfície reta aí para pousar. O Suicide Burn parece que já está funcionando. A gente vai voltar bem para frente. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Temos um Kerbal lá na frente. Então, não é esse aqui. Eu queria entender o que é que está acontecendo. Olha só. Ele está ali. E vai cair próximo ainda. Será que ele está com paraquedas? Não, está com... Está com 13.000 de altitude. Galera, o jogo... O Kraken realmente atacou o nosso game aqui. Vamos ver. Ele está ali para frente. Ah, ele está caindo ali. Caramba, a gente tem que ter sorte. Se os paraquedas ativarem, né? Eu não vou trocar de nave agora porque pode dar problema. Vamos apenas acompanhar o pouso do Millennium Booster atualizado para vocês verem. Quem ainda não viu na nossa peste stream, ficou bem legalzinho, né? É, o Booster caiu próximo da formação. Agora, o Rover vai cair em cima da montanha. Caramba. O que será que aconteceu? Muito bem, o Millennium Booster se preparando para pousar já. Menos de 3.000 metros. Ele vai... Iniciar seu motor. E a gente está em uma inclinação muito alta. Vamos ver o que vai acontecer. Suicide Burn. Desaceleração final. Agora. E as perninhas. Olha só como ficou legal essas perninhas aí que a gente modificou. Só que a angulação aqui está muito alta. Então, não sei se ele vai conseguir. Vamos ver. Vai lá, Booster. Será que ele vai conseguir pousar, galera? Encostou as perninhas. Tem uma flexibilidade muito grande, mas ele conseguiu. Beleza. É, agora o Rover. Rover. O que está acontecendo, cara? Abriu paraquedas. Mas, tem alguma coisa acontecendo. Eu não consigo... Eu estou vendo ele ali, mas eu não consigo clicar nele. Porque a câmera está fazendo isso mesmo, galera. Eu não estou conseguindo mexer em nada. É como se a Kerbal estivesse... Longe da nave. Caramba, o game deu uma bugada legal aqui. Olha só. Onde que ela está que eu não consigo ver também? Nossa, gente. Eu vou ter que esperar chegar no chão. Se ela acabar voltando para a nave, beleza. Senão, a gente não sabe o que vai acontecer. Ok. Eu consegui mirar a câmera. Eu estou com medo de soltar... O nosso... Soltar a nossa Kerbal da cadeira. Ela espatifar em algum local aí de Kerbin. Mas, eu acho que eu não vou conseguir fazer muito mais coisas do que isso, né? Vamos clicar na cadeira. Bom. Seja o que o Kraken quiser. Deixa eu ver. Ah, parece que ele não está nem aqui. O que está acontecendo aqui, gente? Alguém me explica, por favor. Parece que não tem mais Kerbal aqui. Bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não temos nenhum evento de voo. De ela ter morrido, alguma coisa assim. Só que não tem ninguém aqui também, né? O que será que está acontecendo? Vamos utilizar nossas perninhas. Deixar pronto para o pouso. E, bom. Eu não tenho ideia mesmo do que pode estar acontecendo. Muito bem. Vamos pousar. Estou controlando o rover diretamente. E... O que aconteceu? Deu... Opa! Deu um pulo sozinho ali, hein? Vamos tentar usar os freys aqui para parar. Ok. Ponto de controle para frente. E na cadeira... Não temos ninguém. Gente, o que aconteceu? Não tem Kerbal aqui. Só tem a outra que a gente deixou lá. A Shell Fry. Será que ela acabou morrendo? Muito bem. Bom. Não sei qual é o destino aí da nossa Kerbal. Mas eu vou tentar continuar a nossa exploração. Vamos colocar aqui a roda de reação com Torque somente com SAE. Que a gente pode ativar quando tiver... Ai, caramba. Quando precisar, né? Eu vou tentar me aproximar da formação de estudos para ver se pelo menos o bracinho funciona ou se a gente precisa de algum Kerbal. É... Vamos lá, gente. Não sei o que aconteceu. Eu só sei que o Kraken nos atacou. Muito bem. Eu ia tentar descer a montanha, mas hoje não é o dia, galera. Porque se o nosso Kerbal sumiu e o rover não aguentou nem descer essa montanhinha aqui... Porque é uma montanha muito inclinada também, né? Acho que o nosso braço não vai aguentar chegar até lá hoje, não. Realmente, galera, o Kraken nos atacou e levou a Sun Lee Kerman embora. Morto em ação. Caramba, o jogo simplesmente bagunçou o nosso game aqui do roverzinho e fez ele sumir, né? Bom, eu estou quase perdendo muita grana já para fazer esse negócio. Mas eu ainda quero fazer isso aí. Então eu vou criar um híbrido de VTOL aqui com o nosso aviãozinho. Com o motor Street e o motor de decolagem para a gente chegar até lá. Muito bem, então. Vamos fazer aqui um avião VTOL que tem a capacidade de descer com motores de foguete. Eu já coloquei ali até os tanques com oxidante e combustível líquido. Porque a gente vai utilizar a metade aí para cada um, né? Estou carregando um pouco mais de peso porque tem oxidante extra, né? Mas não vai ser problema para a gente. Vou colocar esses motores um pouquinho para trás. Apenas para alinhar ali o vetor de empuxo. E aí eu posso voltar o vetor de empuxo do motor básico do Juno, né? Para a gente poder decolar horizontalmente. O braço vai continuar a mesma coisa que a gente já tinha feito antes. Então eu não vou modificar isso aí. Só que o que nós vamos modificar é a nossa ação da luz. Que eu tinha colocado ali para trocar a rotação do motor. Eu vou colocar para alternar o motor Juno. E alternar o motor Twitch. Então vamos colocar aqui alternar o motor. Assim ele troca de posição, né? E se eu apertar eu acho que posso colocar para controlar daqui. Na prova do Badain. Mas isso aqui eu vou fazer manualmente. Então a gente vai poder descer tranquilamente lá, eu espero, né? Como a Sun Lee realmente se foi. Não sei se eu vou arriscar outro Kerbal. Mas agora está um pouco mais promissor do que antes, né? Bom, muito bem. Deixa eu ver a sobreposição de entrega de combustível. Está indo combustível para os motores, ok. Então tudo bem. Acho que a gente pode... Olha só que motorzinho legal, caramba. Vamos trocar a cor dele então. Cinza e laranja. Aí. Agora sim ele é um avião VTOL mesmo, né? Então vamos voltar na parte de construção. Vamos colocar a Valentina. Não era para entrar aqui dentro. Vamos colocar a Shell Frye. Que ela não tinha ido aquela vez, né? Tomara que ele tenha tudo certo agora e que o jogo não bugue mais. Vamos salvar e vamos decolar. Muito bem, galera. Antes da gente já levantar a voo e sair correndo lá para a formação mineral para estudar ela. Vamos testar esse sistema de VTOL primeiro. Vamos parar os freios aqui. Vou tirar a aceleração. Ligar os motores Juno. E agora a gente pode alternar com o controle de luz, né? Beleza, os motores estão ligados. Acho que é por causa do freio ele está travando no chão. Vamos soltar o freio. Bem devagarinho tentar decolar verticalmente. Ok, parece que tem um pouco de força. Aceleração no máximo. E não? Não temos? Com a aceleração no máximo aqui dos nossos motores eu ainda não consigo decolar. Só empinar só o avião. Então a gente vai precisar de mais motores. Muito bem. Comparando aqui o motor Twitch com o motor Vernier Filhote. Ele tem o dobro da potência do Twitch. Então se nós utilizarmos esse daqui com certeza nós vamos decolar. Verticalmente. E eu acho que o nosso empuxo vai estar no local correto também. Está um pouquinho para frente. Vamos voltar os motores aqui para trás. Ok. E bom, vai ser muito empuxo mesmo, né? Mas eu acho que a gente vai resolver o problema de não decolar aí. Vamos colocar nas ações novamente na parte de lâmpada. Para alternar o motor Vernier. E aí se nós estivermos prontos eu já vou voar até o nosso local lá de estudos do mineral. Muito bem. Vamos salvar e vamos testar. Muito bem. Antes de decolar vamos testar. Aceleração no zero. Vai ser ligado. Ligou todos os motores porque eu não havia separado os estágios. Não tem problema. Vamos ativar os motores Vernier. Vou desligar os motores Juno. Beleza. A gente vai apenas alternar utilizando as lâmpadas. Então ainda é possível alternar entre os dois. Eu apenas não tinha separado os estágios, né? Vamos... Ah, tem que colocar para... O nosso ponto de controle para cima, né? Pera aí. Então tem que ser aqui. Ah, tem ponto de controle aqui? Não, tem que ser pela nossa sonda, né? Controlar daqui. Ponto padrão é o ponto de cima. Agora sim, ele está funcionando de acordo ali com aquele ponto de controle, né? Vamos parar então um pouquinho. Aceleração do motor Vernier. Beleza. A gente consegue decolar verticalmente. Desculpa aí, Shell Fry. Mas vamos ver se está indo para a direção correta também. Está invertido ainda o nosso ponto de controle. A gente coloca invertido. Talvez fica melhor para... Isso aí. Para controlar. Vamos tentar sobrevoar um pouquinho com esses motores. Ok. Manualmente. Beleza. Temos um avião VTOL a foguete. Vamos tentar pousar ele agora devagarinho. Poderia já decolar verticalmente, mas dá muito trabalho. E o nosso combustível vai rápido com isso aqui, hein? Caramba. Beleza. Eu acho que vai ser melhor a gente voltar, né? Porque eu já fiz esse teste aí. Então vou ter que novamente recuperar a nave. Para a gente encher os tanques. Muito bem. Estamos de volta. Vamos decolar com o nosso motor Juno. Está tudo pronto para a gente fazer esse voo. Então não vamos perder tempo. Eu só não esperava por essa. Muito bem. Tentativa número 427 de decolar e terminar essa missão. Iniciada. SAI ativo. Vamos ligar os motores. Aceleração no máximo. Está batendo em alguma coisa ainda? Eu acho que não, né? Nós estamos correndo na pista. Muito bem. Vamos decolar então. Nós vamos terminar essa missão hoje, eu acho. Opa, pera aí galera. Eu estou vendo alguma coisa ali embaixo. Vamos desacelerar um pouquinho. Vamos tentar sobrevoar um pouco próximo. Se não for uma... Alguma coisa... Da Kerbinet pode ser outra formação. E... Nossa, tem mais agora. Mais duas. É, são formações mesmo. Vou tentar pousar com o avião aqui ao invés de ir naquela outra lá. Porque vai ser mais difícil para a gente. Vai demorar demais. Estou há muito tempo jogando aqui. Vamos diminuir bastante a nossa velocidade. Parece que é outra formação mineral também. Vamos quase que parar aqui. E aí eu vou ligar as nossas luzes para ligar o sistema VTOL. Ok. Agora eu acho que eu posso ir devagarinho aqui. Controlando, né. Eu vou tentar pousar manualmente. Porque se eu utilizar o... O McPast aqui pode acontecer de dar algum problema. Vamos lá. Minha força de rotação com SAE não está muito forte não. Então vou ter que dar um mergulho. E talvez mudar a direção. O avião está muito leve. Mas estamos caindo bem devagarinho. Se não for uma, vai ser a outra. Muito bem. Eu acabei mudando muito o controle aqui. Eu estou controlando pela sonda. Então, inverteu totalmente meus controles. Ai, droga. Não quebra o braço. Que porcaria. Ai... Eu não estava conseguindo controlar pelo avião. Eu acabei mudando os controles. Mas porque os motores Wernher não iam funcionar direitinho. E acabamos novamente pousando. Sem nenhuma chance de acertar isso aqui. Caramba, galera. Hoje está muito difícil. Mas pelo menos não perdemos a Shell Fryer, né. E aquilo ali parece que é outra parte... De formação mesmo. Vamos ver como é que é. Olha só que legal. Uma pequena arvorezinha, né. Muito maneiro. Tem uma outra ali na frente também. Mas... Eu vou ter que tentar novamente. Já são duas horas de gravação, galera. Caramba. Está me cansando demais isso. Mas vamos lá. Muito bem. Estamos chegando novamente ali no local. Vocês estão vendo que é bem difícil fazer isso mesmo. Eu com um pouquinho de experiência no game. Estou penando aqui para fazer tudo funcionar certinho. Vamos nos dirigir para aquele local ali. Eu já vou desligar aqui o motor inverter. Para os motores de pouso. Eu não estava conseguindo controlar direito antes. Porque eu tentei controlar por cima do avião. Os motores eles giram de forma igual ali. Para os dois lados. Quando a gente está controlando virado para frente, né. Então... Fica um pouco mais difícil de acertar isso. Eu vou tentar chegar um pouco mais próximo. E aí... Utilizar os motores. Para eles pararem a nossa velocidade vertical. Vamos parar... Tentar parar em algum local aqui. Pousando mesmo. E aí qualquer coisa eu me aproximo descendo com um avião. Pouso sempre é uma parte bem difícil. Acho que todo mundo sabe disso, né. Desde o começo da nossa série. Vamos usar aqui um pouquinho. A aceleração do motor para diminuir. Velocidade horizontal. Vertical. Perdemos a cauda. E tudo de novo. Caramba. Eu não acredito, gente. Não vai ter como. Eu não tenho mais tempo de ficar gravando o episódio aqui. Nossa. A gente conseguiria certinho se o braço estivesse para frente. Alguma coisa assim. E eu estou perdendo muito dinheiro mesmo. Fazendo esses voos. Mas eu tenho que mostrar como é que funciona essa parte. A gente não pode desistir disso. Vamos lá. Mais uma vez. Muito bem, galera. Última tentativa. Eu iria até o mineral lá. Mas eu não vou. Vai demorar demais. Eu estou sem tempo de gravação mesmo. E eu acho que muitos de vocês já estão brigando comigo por não ter usado paraquedas antes, né? Mas eu não queria utilizar paraquedas para fazer esse pouso. De qualquer forma, eu movi o braço para a parte de cima do nosso avião. Para facilitar um pouco. Vou trocar aqui a aceleração dos motores Vernier. Para a gente ter mais controle. E vou soltar os paraquedas agora. Os paraquedas vão ajudar a gente a frear e também a pousar em segurança. E nós temos ali uma árvore para poder estudar, né? Se a nossa cápsula coubesse em dois Kerbos, eu poderia deixar um engenheiro só para recolocar esses paraquedas aí. Acho que eu não vou nem precisar utilizar os motores Vernier para pousar. Mas vamos tentar apontar o avião aqui um pouquinho para frente. Para a gente chegar mais próximo da arvorezinha. Se não, a gente muda de novo, né? Bom, por garantia, eu já vou levantar o bracinho ali para ele não ficar no meio do caminho. Vocês viram que eu coloquei duas engrenagens, uma articulação a mais. Para ele poder alcançar mais longe ali e poder ser virado para frente. Assim fica um ponto de apoio melhor, né? Eu vou deixar ele bem acima do nosso avião. Para garantir que ele não bata no chão e exploda, né? Então vamos devagarinho, parece que está tudo ok. Deixa eu acertar esse elevão de novo. Nós vamos pousar de avião no estilo de foguete, hein? Caramba. Galera, eu estou gravando há duas horas e quinze minutos. Então eu acho que vocês entendem se eu simplesmente pedir um like nesse vídeo, né? Porque foi muito difícil fazer qualquer coisa aqui dar certo hoje. Nossa, ainda pousou com uma certa pancada ainda, hein? Vamos trocar para o motor de avião de novo. Deixa eu parar para esses paraquedas sumirem. Aí. Agora a gente pode continuar até ali na arvorezinha. E tentar escanear ela automaticamente, né? Vamos pegar uma certa velocidade aqui com o motorzinho. E daqui a pouco a gente chega lá. Vou bem devagar para não ter problema. Muito bem. A ideia de trazer um avião para fazer esse tipo de escaneamento, eu acho que não é uma das melhores. Vocês conseguiram perceber isso, né? Mas estamos aqui. Vamos tentar inclinar o nosso bracinho aqui. Eu vou ter que ainda virar manualmente a outra... Ah, esse aqui está certo. Nós vamos ter que esticar agora os nossos cilindros, né? Ok. Cilindro hidráulico para frente. Será que ele vai alcançar? Está ficando pesado, hein? Vamos estender o nosso bracinho. Como se fosse uma vara de pescar. E... Está só salvando, ok. Parece que ainda não podemos alcançar... Ali na frente. Então vamos soltar o freio rapidinho. Federar só um pouquinho. Para chegar até a árvore. Ok. Desligo o motor. E estamos aqui. Vou ativar os freios agora. Escanear baobá. Olha só que legal. Vamos escanear. Baobá está muito abaixo da placa base. Não é possível alcançar. Como assim? Acho que eu tenho que subir aqui, né? Vamos colocar um pouco mais de... Não, não, não. O que aconteceu? Muito bem, né? Acho que com a nossa força de deslocamento... É. O que eu posso falar, galera? Eu vou terminar o episódio hoje. Terminar agora mesmo. Porque foi muita inocência minha, né? Eu tinha me esquecido da velocidade de deslocamento e do amortecimento também. Então aqui ele está apenas fazendo o que eu havia pedido. Eu tentei fazer ele se esticar muito rápido. E agora sem amortecimento, vamos ver. É, ó. O movimento vai um pouco mais rápido. Vou tentar amortecer esse movimento. Ele vai um pouco mais lento. Mas é porque eu estou aprendendo tudo isso numa peça muito pequena, né? Ele está tentando apontar para cima agora. Nós não temos rigidez aí com esse tamanho de peça, né? Caramba. Tudo isso, todo esse trabalho e nós não conseguimos escanear. Quase conseguimos, né? Eu teria que chegar um pouco mais próximo, eu acho. Dessa arvorezinha. Para poder escanear ela. Mas como nós não podemos fazer mais nada por aqui, eu vou apenas deixar essa cena aí para a gente ver e colocar a nossa miniatura, certo? Então, apesar dessa bagunça, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês entendem a dificuldade do save hard e de quanto que eu estou perdendo tentando fazer esse episódio aqui para vocês, eu acho que vocês vão deixar o gostei para ajudar na divulgação desse episódio e também da série, certo? Deixe seus comentários aí embaixo, a gente vai tentar talvez fazer isso aqui na PestStream. Então, fica ligado no canal, se inscreva e ative o sino, porque toda sexta-feira tem aí a nossa live de KSP às 7 horas da noite. Certo, meu? Muito obrigado por acompanharem a série e a gente se vê no próximo episódio. Falou, galera! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto